Doutora Paula, fatback, ginecologista, obstetra, vamos falar de células-tronco. Boa tarde. Bom te ter aqui, doutora. É um assunto que me interessa muito. E é bom demais, né? Células-tronco, quando a gente consegue fazer, guardar, é muito bom, né? Com certeza. Obrigada. Já, já a gente vai falar. Vamos agora conversar com essa doutora maravilhosa. Tudo bom? Tudo bom. Bem-vinda, viu? Muito obrigada. Bom te ter aqui, doutora. Obrigada pelo convite. É muito importante a gente falar de células-tronco, da importância, né? Eu quero saber hoje, como no Brasil, como que está sendo feito para as pessoas hoje armazenarem a célula-tronco? Já está muito assim, todo mundo está fazendo? Na verdade, todo mundo ainda não. Então, a gente tem duas possibilidades de congelar células-tronco. Uma nos bancos públicos e outra nos bancos privados. Nos públicos até? Sim, sim. Existe um banco público, inclusive, que funciona em um dos hospitais aqui de São Paulo. E existe uma grande diferença entre eles, porque nos bancos públicos nós só conseguimos congelar as células-tronco hematopoieticas. O que são as células-tronco hematopoieticas? São as células que dão origem às células do sistema sanguíneo. Então, elas são encontradas no sangue do cordão umbilical e elas originam as células só do sistema sanguíneo. E os bancos privados que congelam as duas formas, tanto as hematopoieticas dos públicos, como as mesenquimais, que são células até, hoje em dia, específicas desses bancos privados, mas que em questões de avanços na ciência, elas têm uma vantagem. Porque as hematopoieticas, elas só servem para as doenças do sangue. Então, a leucemia, talassemia, as anemias graves, que são doenças relativamente raras na população. Então, a chance de uma pessoa ter é em cerca de 1 para 10 mil. E existe uma outra questão nessas células hematopoieticas, que elas não podem ser utilizadas de maneira autóloga. Ou seja, como são doenças geralmente genéticas, você pode congelar as células do cordão hematopoieticas. No entanto, provavelmente você não vai poder utilizar a sua. Então, é muito indicado, quase ninguém sabe isso. Então, isso não é muito informado. Eu congelei da minha filha mais nova, que já tem 5 anos. Num banco privado? Privado. Privado. Então, antigamente, você tinha só essas hematopoieticas e você não pode usar, porque elas têm uma origem genética, essas doenças. Então, você acaba usando do banco público. Então, a maioria dos médicos deve ter esse conhecimento e orientar. Olha, se for só hematopoietica, vale mais a pena do público. E tem um outro porém também. Geralmente, do público, você usa uma bolsa. Você consegue congelar uma bolsa. E uma bolsa, ela dá para um adulto até 50 quilos. Então, você vai precisar de duas, então você iria acabar precisando do público mesmo. De alguém, do público também. Já as mesenquimais, elas vêm do tecido do cordão umbilical. Então, existem hoje algumas empresas que têm congelamento. Você é bem moderno isso? De quantos anos para cá? De menos de 3 anos para cá. Ah, tá. Menos de 3 anos. Porque a minha filha vai fazer 6 anos. É, inclusive, eu fiz esse processo desse congelamento e que foi pioneira. Então, você congela o tecido. Qual que é a diferença? Existe uma diferença grande que o tecido mesenquimais, ele dá origem a outros tecidos. Que, na verdade, é a função da célula tronco. Ela é regenerativa. Explica para a gente no português. Bem claro, doutora, o que são as células troncos? Quando ela ajuda para quem tem em casa a poder entender, assim, a importância de hoje? O que vai ajudar a gente no futuro, ou nos dias de hoje, ou no futuro próximo? A gente, como mãe, quando pega de um filho e guarda essa célula tronco? A célula tronco, por definição, são células presentes em todos os nossos tecidos, tá? Que são células indiferenciadas com capacidade regenerativa e de criar novas células. O que é isso? Indiferenciadas, elas não têm na origem delas nenhum tecido. Ou seja, elas podem virar músculo, podem virar cartilagem, pode virar osso, pode virar sangue, pode virar intestino. Então, elas não têm essa diferenciação, tá? Elas estão num período antes da diferenciação celular. E elas têm capacidade de regenerativa, tá? Então... E fica assim, uma pessoa, no português, claro, uma pessoa tiver uma enfermidade... Ela pode... Ela pode gerar novas células. Novas células e fazer um tratamento preciso. Umas doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, que tem sido muito frequente nos estudos. Doenças cardíacas, um paciente infartado. Hoje em dia existem estudos, na verdade, existem mais de 200 estudos em andamento. E a maioria deles com as mesenquimais. Então, o que que esses tecidos... O que que essas doenças, elas têm esse potencial? Então, de regeneração. Então, você tem um paciente que teve um trauma raquimedular. Então, de regenerar essas células. Mas essas células que a gente guarda, que a gente pode guardar, como você mesmo disse, de acordo com o valor que você paga no privado, que a gente sabe, né? Ou pra X, quantidade. Mas quanto que se usa, na verdade? Uma vez que você faz um congelamento de célula-tronco, como que é o procedimento disso pra durabilidade? Você teve uma doença uma vez, duas vezes? Como que a gente consegue? Então, geralmente é uma bolsa de hematopoietica, tá? Então, uma tentativa pra uma pessoa de 50 quilos, isso. Mas os bancos públicos... Exatamente. É muito difícil. Os bancos públicos, eles têm muita quantidade hoje em dia. Então, existe um dado da Anvisa... Todo mundo pode doar? Todo mundo pode doar, de acordo com o serviço em que tá nascendo o bebê. Então, alguns serviços têm, outros não têm esse banco público. E como a gente faz esse exame pra saber? Tem todos os testes pra saber se é compatível? Isso, exatamente. Daí teve uma leucemia. Então, eles vão nesses bancos públicos e procuram. Tá? Então, teve uma estimativa da Anvisa até 2011, que parece que foram utilizadas até hoje só quatro dessas amostras. Só quatro? Então, ainda é muito experimental, ainda é algo muito inicial. Já as mesenquimais, não. Como são células que podem ser proliferadas em vitro, em laboratório, ou seja, eles conseguem, a partir desse número de células que eles guardaram, dar origem a novas células a partir de uma delas. E uma multiplicar. Exatamente, fazer uma multiplicação. Então, nas mesenquimais, você não tem essa limitação de tempo. E essa é muito usada. E as pessoas estão doando, das pessoas mães? Então, na doação pública, não existe mesenquimais, só no privado. Porque eu acho que falta informação. Informação, exatamente. E a informação tem que ser dada no pré-natal, pelo médico obstetra. E hoje em dia, essas mesenquimais, elas estão sendo também realizadas. É um pedaço do cordão umbilical? Como que é? É o cordão, é o tecido que você doa. E do sangue, é só o sangue que eles coletam do cordão mesmo. E hoje em dia pode ser feito, por exemplo, uma mulher que vai fazer uma cesárea. Eu fiz isso pra mim também. Como eu fui do Projeto Piloto, durante a cesárea, você tem acesso ao tecido gorduroso. A gordura, ela tem muita célula-tronco mesenquimal. Então, o obstetra tira uma parte dessa gordurinha e você tem a célula mesenquimal da mãe, célula-tronco. Outra possibilidade hoje em dia é fazer da polpa do dente de leite. Então, a sua filha, por exemplo, ela vai perder agora com seis anos. Então, você pode mandar esse dente de leite e ali eles têm também uma fonte muito rica de célula-tronco mesenquimal. Gente, maravilha, né? Eu acho que todo mundo tem que ajudar. Todo mundo tem que fazer essas campanhas, assim, doação pra mim tinha que ser de tudo. Como eu fazia parte do Rio de Janeiro, da Cruz Vermelha, eu fazia campanha de doação de tudo. Dos órgãos, dos olhos, de todos os órgãos. Eu acho que a gente tem que fazer mais campanhas pra orientar mesmo. Porque qualquer mamãe, né, Omari, qualquer mamãe que estiver tendo um bebê lá, vai deixar, gente. É pra salvar pessoas, salvar vidas, né? Se ela estiver dentro dos critérios, porque existem algumas indicações, algumas que, por exemplo, muito prematuro não pode doar. Mas, assim, a maioria está... É, o parte está apto, né? Exatamente. E é um tecido que vai ser desprezado. Desprezado, joga fora. Marizinha, tem perguntas, boneca? Nani, tem um monte de perguntas. O pessoal está bastante interessado. A Vanessa Pedroso acabou de mandar pra gente um e-mail e ela fala o seguinte. Doutora, a senhora falou que qualquer gestante está apta a doar. Até mesmo as doentes ou soropositivo, por exemplo, uma pessoa, uma mãe que tem soropositivo, o cordão umbilical do bebê dela pode ajudar uma outra pessoa quanto a isso? Não. Então, é um dos critérios que eles não congelam a célula-tronco, seriam essas doenças, doenças infectocontagiosas, algumas outras doenças próprias ou da mãe ou do bebê que são critérios de exclusão. Então, isso é feito aí pelo banco público, eles fazem esse... É igual a doação de sangue mesmo, quando a gente vai doar, né? Faz toda aquela série de exames e manda pra você, ó, se está apto, você pode doar. Está apto ou não, exatamente, ela pode doar, mas nesse caso, infelizmente, não. Então, infelizmente. Diga, Marisinha. Outra pergunta é da Luana Rodrigues. Quanto tempo o sangue do cordão pode ficar congelado? Se ele estiver nas condições adequadas, indefinidamente, tá? Não existe um limite pra esse sangue ser desprezado, tá? Principalmente se isso vier das células-tronco mesenquimais, que são do tecido, tá? Então, como elas ficam naquelas condições de congelamento adequadas, então você descongelando, você pode utilizá-las e proliferá-las o quanto você... É um tratamento complicado, né, doutora? Porque nós vamos falar, né? Porque é um... Quando o paciente tem 50 quilos e pode utilizar uma vez. Se a criança tira hoje, na verdade, você tem que esperar pelo menos aí, infelizmente, se a pessoa tiver uma doença com seus 14, seus 15, 6 anos de idade, né? É, por isso que o tempo é indefinido mesmo. É indefinido. E melhorou o preço? Você tem noção de informações em base? Porque era muito caro. Era muito caro. Melhorou mesmo porque hoje em dia existem mais empresas no mercado. Porque antes era uma do Rio de Janeiro, há 6 anos atrás. Exatamente. Não, agora nós temos algumas empresas bastante confiáveis mesmo em São Paulo, no Brasil. No Brasil todo. Né? E você... O que é importante do paciente sempre avaliar é a equipe que está por trás dessa empresa. É muito rápido, né? Tem que avisar, né? Exatamente. Estou no hospital, vai nascer agora, tem que vir. É. E se essa empresa, ela tem uma idoneidade no sentido público, artigos científicos, ela consegue proliferar essas células-tronco em laboratório, ela só guarda e depois não consegue. Então isso tudo é importante, mas é muito importante que o médico que indique, ele tenha também essa confiança. Porque é algo assim que você gasta, né? Que você acredita e eu acredito que é algo promissor na medicina. Eu acho que nos passos que estão indo, é óbvio que a gente não pode pensar daqui a dois anos. Tu tinha que ser público, né? Tu tinha que doar, tinha que ser um tratamento para todo mundo ter acesso, né? Exatamente. Porque são muitas doenças que vêm surgindo cada dia mais. Então são 200 estudos. Se você pegar uma lista, você vê lá, desde diabetes até úlceras, essas úlceras que não fecham, até tratamentos estéticos, assim, de regeneração celular de pele na área da dermatologia. Está sendo usada a pesquisa. Doenças neurológicas, cardíacas. Então assim, é muito amplo. É difícil, assim, ser compatível? É um pouco, principalmente no caso das doenças hematológicas mesmo, né? Não é tão simples. Por isso é que... Precisa ter mais... Exatamente. E quem quer doar hoje? A mamãe que está aí, a futura mamãe aí, a gestante que está aí, como que ela faz se ela quer ser uma doadora? Então, ela tem que perguntar para o obstetra dela se o hospital que eles vão fazer, a cesárea ou o parto, tem esse banco público. Tem que ter no hospital? Tem que ter no hospital. Gente, dificulta mais ainda. Exatamente. Porque daí é uma equipe específica que vai lá. Então, peraí que em qualquer hospital, a equipe específica, retira e busca. Exatamente. Igual alguma doação, dou um coração, acontece um acidente, infelizmente, muitas vezes aí que passa a ocorrer alguém, vai o grupo lá e retira. Então não vai, tem que ter no hospital. Tem que ter no hospital e daí ela entra em contato no hospital, assim, com a interna e a equipe vai. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Complicou mais a vida, né, Mari? Facilita mais para os privados, né? É, mas aí os privados ficam só para eles. É. Isso que eu estou falando. Quem pega, quem colhe aí o, né, o cordão umbilical do seu filho, é exatamente para o seu filho. Para o seu filho. Para o seu filho. Para nada mais. Se é só 50 quilos, então fica na expectativa de que não venha acontecer nenhuma enfermidade. Nenhuma enfermidade. Exatamente. Diga, Puneca. A Pâmela Rocha quer saber como os pacientes recebem essas células, as células-troncos do cordão umbilical. Depende muito da doença que vai ser utilizada, tá? Então, por exemplo, o que existe mais, assim, na prática clínica mesmo, seria as doenças hematológicas, a leucemia. Então, é feito um transplante mesmo dessas células. Algumas outras doenças, como por exemplo, neurodegenerativas, essas úlceras. Então, essas células, elas são proliferadas de acordo com o tecido específico que elas vão ser usadas. E elas são enxertadas nesse tecido. E a rejeição. E existe esse processo de regeneração. E a rejeição também? A rejeição, ela é muito menor. Ainda bem. Ela é muito menor porque já é uma célula que vai dar origem ao tecido. Então, não é o tecido propriamente dito. Então, você não tem aquela reação de... De rejeição mesmo. Quando é um enxerto mesmo, exatamente. O que acontece muito, como ainda são estudos, experimental, então é não responder. Então, ainda está, assim, em andamento. Ah, mas graças a Deus, vocês estão tão evoluídos, né? A medicina está tão aí para ajudar a gente. Cada dia que surgem essas novidades, a gente fica muito feliz porque vai facilitando, vai dando esperança, né? Que a vida melhore, que a gente tenha mais qualidade de vida, saúde, né? Eu acho que esse é o importante. Você tem algum site que a gente pode deixar para as pessoas que tenham, assim, dúvidas, que iam conhecer? E também, algum e-mail seu, né? Ou algum site seu também, porque ela é ginecologista obstetra, né, gente? Ó, uma médica dessa aqui faz reprodução humana também. Então, ela é super, hiper competente. Então, é paulaclinicamãe, arroba gmail.com e o site da clínica, que é www.mãe.med. .mãe.med. Querida, tem mais uma pergunta aí? Tem, Nani, tem um monte. A Sara Mello pergunta por que as doações não podem ser feitas em qualquer hospital. E a Marisa Paiva pergunta se caso o filho da gestante que doou o seu cordão oblicar precisar de um transplante, se ele tem prioridade. Infelizmente, não. Vai para a fila. Exatamente. Ela vai para a fila. Então, quando você doa para um banco público, você não tem aquela prioridade, você não tem direito de ter o seu próprio cordão, as suas próprias células. Você entra no banco, eles fazem os exames para ver se existe compatibilidade e você vai para a fila. É normal para todo mundo, né? Maravilhosa. Você vem mais para a gente falar de célula-tronco? Porque não é uma coisa mais para o futuro, é uma coisa atual, né? Não agora. Eu acho que está acontecendo muito nos dias de hoje e isso é muito importante, né? Que a gente traga essas informações para quem está em casa. Então, vai a dica aí para a futura mamãe que está gestante aí, gente. Faça aí para você mesmo, para o seu filho aí, como que fala? Congelamento. Congelamento. Congelamento do cordão umbilical, né? Que com certeza, a gente espera que não, mas se o filho vier no futuro a desenvolver uma doença, ele mesmo pode se salvar. É muito bonito, né? Pergunte sempre se existe essa possibilidade de células mesenquimais, que é o mais indicado. Um bebê, então. Vamos lá, só esclarecendo uma última dúvida. Um bebê, quando nasce, que a gente tira. Eu vou tirar para o meu filho uma parte, eu vou congelar. Eu posso fazer duas doações para mim e para o público ou não? Pode, você pode doar o sangue para o público, que é o ideal, e guardar mesenquimal para você. Então, você pode ser no máximo, então, cada parto, duas doações. Exatamente. É, uma doação e uma para você mesma. E uma para você e uma doação, duas vezes. Obrigada, doutora. Obrigada a você. Vamos vir depois para falar também de novidades aí, na área da reprodução humana? Reprodução assistida, será um prazer. Reprodução assistida, agora mudou o nome, né? Você vê que são todas antigas, né? São os dois, são os dois. Humana assistida. Humana assistida. Obrigada, tá, querida? Obrigada a você.